Bom dia meus amigos, minhas amigas, aí galerinha, pãozinho caveiro, aí que delícia, pãozinho de sal, caveiro fofinho, olha como fica, aquela caixinha importante de cima aí, que delícia, aí eu tô comendo um pãozinho de manhã, tomar um cafezinho, muito bom né galera, é fácil de fazer, é um copo de água, um copinho de leite, dois ovos e sal, a gosto aí né galera, então, aí olha como que fica a massa, olha que beleza, pãozinho galera, adoro esse pãozinho caveiro aí, que a minha esposa faz, fica muito bom, é vale 3, 4 pão daquilo da padaria lá gente, que ela é só cá, então é isso aí gente, valeu, até mais, Deus abençoe a todos, paz a todos.